Oi gente, eu sou a Malu, eu faço a noviça e eu queria convidar vocês para assistirem a Doce Rebelde aqui no Teatro Cidades das Artes a gente está de quinta a domingo e é um espetáculo lindo, hoje foi a nossa estreia para público e a primeira vez que a gente faz para público é sempre muito inesquecível e muito emocionante e as crianças cariocas são lindas também iguais às de São Paulo e venham assistir que o elenco é maravilhoso, uma orquestra é linda um cenário incrível, está lindo demais e é curtíssima temporada Fala aí galera Estreamos aqui a Doce Rebelde fomos muito bem recebidos pelos cariocas e a gente está esperando você para assistir a gente, estaremos até setembro aqui na Cidade das Artes, teatro lindo que a gente está amando apresentar isso aí galera, está lindo, não pode perder valeu, beijo gente, eu como carioca eu não poderia esperar menos dos meus conterrâneos, essa energia sabe, essa troca tão bacana que a gente sente no palco esse calor que o carioca já tem naturalmente e aqui nesse teatro maravilhoso que eu estou tendo a honra de pisar pela primeira vez aqui da Cidade das Artes que é lindo, é super acolhedor estou muito feliz e gostaria de encontrar com todos vocês aqui no Teatro da Cidade das Artes de quinta a domingo no espetáculo A Noviça Rebelde vocês não podem perder a emoção pura minha gente vem correndo porque a gente só fica até dia 2 de setembro um beijo e eu espero vocês E aí Oh, 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 oh